E aí galerinha, tudo bom, vocês aqui falam o Rio do Oculto e bora com mais um vídeo de Neo Abyss. E galera, bom, bora dar continuidade então com os acontecimentos dos últimos vídeos, onde nós iremos jogar aqui com o Robocito, porém a versão dele rosa, sei lá. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele é rosa, é meio roxo na real. A gente não vai ter Benção dessa vez, né, de novo. Quer dizer, da última vez a gente também não teve, né. Não lembro. Mas a gente vai ter os Free Trials, os itens que a gente liberou na hora passada. Desculpa, galera, tô com um pigarrinho na garganta que tá foda. E a morte é a única forma de blá blá blá. É o único caminho para sair. Vamos ver o que eu tenho aqui que eu não lembro. Sacred Tears. Ah, as lágrimas sagradas. You have a chance to get a protective shield each time you kill an enemy. Eu tenho a chance de, toda vez que eu matar um inimigo, ganhar uma... Um casco protetor. Seria isso? Bamboo Dragonfly. You are down to a half-heart. You gain the ability to fly. Quando eu estiver abaixo de meio coração de vida, eu tenho a habilidade de voar. Spinning Top. Então, sempre que eu estiver morrendo, eu vou poder voar. E vou ganhar um item se eu limpar a sala sem levar dano, né? Near Death. Near Death, eu imagino que seja meio coração, meio shield, né? Mas eu não tenho certeza. Oh, maldito. Tá de sacanagem, né, velho? Oh, louco. Nossa, eu levei muito dano. Será que não compensaria até eu levar dano o suficiente pra poder ficar com meio coração de vida? Eu ganharia a habilidade de voar. Ganharia a habilidade de voar. Ganharia a habilidade de voar. Ganharia a habilidade de voar também. E o que temos aqui? A guitarrinha. Não me lembro o que isso aqui faz. Wetstone. Também não me lembro o que isso aqui faz. Tem um shieldzinho ali. Poderia arriscar, né, velho? Tentar usar a habilidade dele, né, já que ele tem uma habilidade boa. Poderia ter usado o teleporter, né? Vinha dano sem precisar. Without necessidades. Tem que levar o dano, então, né? Me morre aí. Me morre, cara. Aí. Tô voando. Ok. Agora eu tenho que passar a próxima sala sem levar dano. Eita! Black room. We'll use a bomb. Eggs will explode. Ah? Quando você usar uma bomba, os ovos irão explodir? Como assim? É que dali eu não posso fazer ainda. Muito perigoso. Eu não posso pular. Fico apertando pra pular, mas não dá pra pular. E agora? Eu vou tomar dano na explosão dos ovos? Não. Graças a Deus. Ah! Eu queria entrar lá dentro. Esse daqui deve ser bom. Isso aqui. Esse monóculo deve ser bom. Isso aqui. Isso aqui. Não me lembro o que faz. Deve ser alguma coisa pra pular mais alto. Isso aqui me deixa voando sempre, né? Que bonzão. Ah! Eu recupero a vida na hora, né? Magic Vortar. You will have to use more damage. Request your container fuel. You have a big plan. Agora eu preciso levar um dano de novo. Eu tinha que ter um espinho. Algum lugar pra eu apanhar. Por que eu não peguei a chave? Ah, a chave tá presa no negócio. Pra eu poder apanhar e... Perigoso. Não, não. Ué? Levei dano? Não sei. Não sei. Não estourou de baixo. Ok. E esse não estourou de cima, né? Boa. Tudo bem. Estou voando. Dropou um baú bolado ali. Oita, abriu o baú, mas nem tinha aberto o baú ainda. Abriu. Boa, garoto. Uma arma? Ué, pera e vida, droga. Fight because you know nothing. Pass if you have more hearts, you have more bullets you can fight. Quanto mais corações eu tenho, isso conta como shield? Acho que não, né? Ah, eu queria pegar aquela chave. Não gostei da arma, não. O que é isso aí? Traveler route. Travel farther than before. You can make extra jumps. Interessante. Uh, deu pra pegar. Nem eu acreditei. O maior problema é que eu queria ter ficado com meio coração. Era essa a ideia. Pra eu ganhar mais um item. Ovos. Precisava de um espinho, cara. Putz, precisava muito de um espinho. Ih, ferrou. Vamos enfrentar o boss com meio coração, né? Próximo andar a gente tenta. Tenho quinze dinheiros. Dá pra tentar pegar um item. Queria pegar aquela arma do Mega Man ali, parece braba. Opa, peguei o monóculo. Nem lembro o que isso aí faz. Acho que eu já peguei uma vez. You drop extra key when hatch empty eggs. Beleza. Bem merda. Aqui não tem nada, né? Só a arma lixo ali. Vou pegar esse shield. Bom, eu vou tentar fazer isso aqui, né? Caralho, maior shield. Bolado. Ah não, ele me acertou no ar, velho. Não, 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 não. Pisei? Pisei. Não veio o item. Droga. Peguei a moeda. Poderia estar mais forte, né? Tudo bem. Qual foi o item que veio? Foi isso aqui, né? E eu não tô com os cristais completos. Que merda. Que merda. Godness of makeup. Você, né, moça. Ei, 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 ei. Ai, ai, ai. Não dá pra baixar. Morri. Droga. A cabeça roxa dele é bem parecida com aquela da máscara, né? Que a gente... Da máscara do Toby lá. Beleza. Beleza. Tá acabando minha água aqui. Queria dar um rolo, né? Quase não tem nada. Eita. Calma aí. Ah, e pior que... Já que eu vou levar dano... É melhor eu ativar ele da segunda forma, né? Sentinela. Creamberry. Será que não é igual no Isaac mesmo que você tem que doar mais shield? Quer dizer, eu acho. Será que tem que doar mais shield? Cube, Arrins e Alien Toy. Eu não lembro o que o Alien Toy faz, velho. Vou pegar isso aqui. Every time I pick up a coin, there is a chance you get extra. Só valeria a pena se viesse aquele bebezinho azul lá. Que pega os corações e transforma em nó. Transforma em... Putz, lascou. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Uxi, acabou. Ah, eu tinha que levar do dano. Putz, é verdade. Bate aí, moço. Bate mais um pouquinho. Agora mais um. Calma. Vamos lá. Morri. Putz, grila, velho. Ah. Quando eu vi aquele bicho vindo pra cima. Bateu o desespero. High chance to golden creatures spawn in eating room. Legal. Falei creatures? Acho que não é creatures, né? É crates, né? Golden creatures. É. O que é aquilo ali? O que é aquele bichinho ali? O que é isso? Ei. Calma. É, são esses aí as golden creatures? Ou não tem nada a ver? Meu Deus, cara. Não peguei. Pela que eu tenho que levar dano, né? Me dá dano aí, então, vai. Ah, você errou o tiro, velho. Você tá de sacanagem. Cadê? Isso. Posso mais uma vez, hein? Não. Não era pra você morrer. Maldito. Queria deixar ele com pouca vida. Não era pra ele morrer. Pô, não tem um espinho aqui, né? Quero tentar fazer isso funcionar, né? Já que ele tem essa habilidade. Pior que não dá pra usar na mesma sala que você leva o dano, né? Isso que é foda. Por isso que eu já tinha que ter levado dano antes. Beleza. Agora ele está ativo. Olha o que que veio. Compensa se essa máquina é aleatória, né? Ah, é mais uma sala que tem inimigo. Oh, de novo esse bichinho. É só encostar nele? Acho que tem que ficar atirando nele, provavelmente, pra ele dropar bastante moeda, né? Não tem que ficar atirando nele. Não tem que ficar atirando nele. Ótimo item. É, nem vai dar pra pegar, né? Ativou de novo. Pô. Pô, pra ele devolveu a granada. Acertei. Ah, aí veio outro baú. Acertei de novo. Nossa, parece que veio sete ovinhos, não veio nada. Que isso aí. Vling Shot. Pull back, exile slowly, let go. Tengue add de extra blood per shot, increase. Extra blood per shot, and increase your weapon range. Uh. Bom. Você tem que pôr uns com prensa pra fazer isso aqui que eu tô fazendo, né? Ela tá uma bomba pra poder abrir um baú marrom. Não me fala que eu vou ter que enfrentar o boss com o meio-coração, por favor. Hum. Apesar que eu não achei minha loja ainda, né? Hum. 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 Morre, 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 morre. Que merda, hein? E agora? Ainda devo ter mais algumas salas pra fazer. Ai, o que que tem aqui? Pô, veio o baú do demônio. Junto com a sala da loja, velho. Onde é que tá o baú? Olha o que tem ali. Vamos ativar aqui já. Oh. Veio. Filled. You are down to half of heart. You are immediately dropped a shield. Olha. Mas é ruimzão o item também, né? É só isso que ele faz. Bom, tudo bem. Funciona muito bem, na verdade, pra essa build especificamente, né? Porque toda vez que eu ficar abaixo de um meio-coração, eu vou poder ganhar um item. E aí eu vou ganhar um shield. Antes. Numa sala antes. E aí depois eu posso voltar nessa sala e pegar o shield depois. Talvez eu tenha que bater nessa parada aí. Mas eu não sei. Não sei. Não sei o que que é melhor. Se é melhor eu... Nevar dano. Putz, pior que eu acabei de perceber que não tem mais salas. Hum... Será que eu aguento fazer isso aqui? Putz. Lascou de vez. Será que eu aguento fazer isso aí, velho? Vou ter que gastar o cristal aqui. Uma arma nova. Song of Joy. Isso aqui, se eu não me engano, me dá a chance de imunidade, né? Mas eu vou comprar a arma. Hatcha Egg imediatamente. E vai eu. Putz, que arma bosta, hein, velho? Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Putz, que arma ruim. Oh, Jesus amado. Ruim, ruim, ruim. Nossa, o que que veio aqui, velho? Ai, Jesus. Quase morri. Não, por que que tinha que vir nessa sala com esse bicho, velho? Esse bicho no centro. Esse bicho no centro é o Keef Cleveless. Eu queria fazer aquela sala sem levar dano, porque eu ia ter talvez uma chance de dropar um item também, né? Droga. Talvez não devia ter pego aquela arma. É. Pô, tem que levar dano, né, então. Ué, não apanhou? Peraí que esse cara tá perigoso, hein? Oxi. O ursinho psicopata. Pescotapa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não, não. Pega meu aqui. Wizard's Sword. Cada vez que você kill o inimigo, mele damage. Você vai se lascar, pô. Era pra ter levado um dano. Eu não tinha percebido que ele era o último inimigo. Droga. Peraí, não vou voltar andando, não. Ó, aquela runa tava bem promissora. Nossa, eu matei a minhoca. Não era pra ter matado as minhoquitas. Quer dizer, é pra matar, mas não daquele jeito, né. Lascou. Ah, olha, certo. Oh,amus手. うわ, eu Foster. Bwoas aqui, sóima. Essa quantificação 좋ada, eu assi幽ão. Oh,ビado Rider, ainda não me armou, daí... Quero um dano. Death Ray, isso daqui é... Não lembro. Tô sem dinheiro. Um baúzinho. Que paz cresce. Ancient Mask. Tive a chance de recolver hearts e de matar inimigos com bombas. Ah não! Eita! 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 Ai ui ui! Eita! Olha o tanto de bagulho de cristal que veio! Pô, se eu soubesse eu não tinha levado dano. Tô com bastante ovo né? Pera aí, empurra pra lá. Beleza. Mete porrada nessas porras aqui. Ah não! Ah não! Olha o que aconteceu, velho! Não tem como pegar. Não tem como. Ih! Oh! Deu pra pular! Nice! Ah! Droga! Tem nada aqui. Ah! Essa arma. Ativa. Pegável. In order. Clear. All bullets and damage. All enemies. Intervivo. Custa 1 bomba. And 1 crystal. Horrível. Eu não tenho bomba. Eu suponho que essa arma deve dar muito dano né? Tá dando pra caramba Ai, ui, ui Meu Deus Ô, louco Like of the King Putz, imagina se... Ai, eu tinha que escolher Grade your weapon, increase your bullet velocity Gostar da bala, não adianta Imagina se eu tivesse feito Com meio coração, poxa É que eu peguei um shield em algum lugar Beleza A arma tá dando pra caramba, velho Doideira Iiii, God of the Fast and Fulobles Dessa vez não veio o azulzinho, né Quero matar a vermelhinha primeiro Ei, calma aí Não, eu encostei no bicho Ah, que desgraça, véi Difícil, né Porque eu vou ficar com pouca vida No final do andar, né Sempre vou ficar com pouca vida E infelizmente os itens que vieram Não compensou pro Death's Ray Lá naquela arma Não ganhou muita Não ganhou muita coisa Por causa dos itens que eu peguei, né Como é que você tá dando em mim, moço? Gostaria de saber E aí, calma, calma Veio o shield Que eu nem pedi, na real Mas foi ótimo, não tô reclamando Iiii E essa portinha aí Vamos teleportar Gasta dinheiro? Gasta dinheiro, peraí Não, só gosta cristais Uma boa arma Quer dizer, mais ou menos, né Item Tech Gear Menos um Slice increase your gun damage Nice demais Agora precisava levar um hit E eu sei aonde eu posso levar esse hit Antes de entrar na próxima sala Ah, mas eu vou morrer Assim que eu for sair dessa sala Eu vou morrer Então eu não vou poder entrar nela Eu levo o dano Nossa, que droga Eu não vou poder entrar ali, velho Só se eu pegar o shield ali É Mas vai ser muito arriscado Meu Deus, quase morri Não era pra ter pego O cristal de 4 ali não Eu ainda não entendi direito como esse cara me dá dano Você tem a chance A chance Tem a chance de quando o inimigo jogar uma explosão em mim e ele morrer? Ou Não sei Eu realmente não entendi Ah não, calma Deixa eu farmar item nesse primeiro andar aqui, né? Tô com medo de entrar lá e não conseguir voltar E aí morrer miseravelmente Meu Deus, 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 morri Putz Ai, eu não podia ter pulado Não acredito nisso, cara Essa build tinha bastante potencial de dar certo Tinha pegado um item muito bom no começo It's shopping time? O que isso significa? Tem mais shoppings? O bagulho que é junto comigo Eita O shopping é só esse de cima, de baixo não é Tá mais barato Electric, ship E noise Nunca vi essa arma, eu acho Tá a metade do preço dos itens Ah, não tem cristal Opa, boa Calma que eu não quero morrer, né? Pelo amor de Deus Não é, mas tá cá, moço Ah, tá Tenho dez dinheirinhos só Apenas Ai, não, 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 não Não, 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 não É esse o meu medo É exatamente esse daí era o meu medo De ele soltar a granada e a granada pegar em mim quando eu tivesse caindo Sou flask Eu hear whispers in the bottle Eu dê a heart container e recover some hearts Não Que droga Pô, outro item que eu tinha pegou era bem melhor E agora? Vamos pegar aquela arma lá pra ver o que ela faz? Não me lembro de ter pego ela, mas pode ser que eu já tenha pego e eu só não lembro mesmo. Vamos ver. Não! Puts, não era pra comprar o shield não. O que que é? They deal to pass. Active, sumam a ladder. Sumam a ladder? Uma escada? Entendi. Ué? O meu item... Não. Orion. Ué? Tem outro item aqui. Olha, que legal. Ele ficou um pouquinho mais caro. Entendi. Ih, não tem os cristais. Eu tenho cristais. Ih, não tenho bomba. Nossa, porque eu nem tinha atirado com a arma, agora que eu atirei ela é muito lenta. Ah, mas ela tem um tiro que atravessa os inimigos e quando atravessa vira tiro para o seguidor, é isso mesmo? Quando bate, quando chega no final do range, quando chega no final do range, nossa, que tiro doido. Ah, maldito. Não era pra eu levar mais dano. Tenta ficar com essa arma até o final. Isso daí eu já peguei uma vez, né? Beer Pendant. Every time you use a key, a chance to drop extra eggs. Eh. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Opa. Dá pra abrir agora a outra porta dos cristais. E... Só isso. Dá pra comprar o... Não dá, né? Ainda não dá. Aquele item de ovelha, eu tenho quase 100% de certeza de que é relacionado a... Relacionado a o quê? É... A melee damage, alguma coisa de melee damage. Mas eu vou pegar pra ter certeza, porque eu realmente não sei. Pô. Por que será que o símbolo de ativação dessa arma é um bode? Ou um boi? Não sei o que é aquilo. Sendo que... Não tem nada a ver com a habilidade do item. Não é um boi. Que ele não joga um boi. É um ovo. Ah, o tiro tem que chegar no final do range. Sem ter batido na parede, né? Se bater na parede, ele não... Não coisa. Droga. Baú de prata. É, tudo bem. Veio um dinheirinho bom. Se tivesse vindo o baú de ouro... Se eu não tivesse levado dano, talvez tivesse vindo o baú de ouro. Não sei se é assim que funciona. Eita preuva. Au! Au! O que? Pera aí. Não. Não. Não dá. O que eu fiz de errado? Tudo não. Ah, pera, 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 pera. Dá sim, dava sim. Mais ou menos. Pera aí. Ainda dá. Calma. Se eu jogar uma ou outra aqui... Meu Deus. Talvez dê pra comprar dois itens. Vamos ver. Será que é só essa loja que vai estar mais baratinha? Quando você tem esforço, você pode fazer extra jump. Como é? Do androids dreams. Então, androids podem sonhar. Quando você tem shields, você pode fazer um pulo duplo. É um item estranhamente bom pra esse personagem, né? Que só pode ter shields. Então tem o pulo duplo sempre. É um pulo duplo, bem pulo, mais ou menos duplo, né? Pulinho meio vagabundo duplo. Achei meu boss. O que ficou faltando fazer? Nada. Vambora. Só de 35 moedinhas pra poder comprar o cenoura e bronze. Aquele item do... Ei! Do ninja? Eu não sei se é bom. Não, meu Deus. Tô desviando bem, né? Se eu já quase morri na primeira fase, agora que fodeu, né? Morri. Ah, eu sabia. Hoje não é o dia. Hoje não é o dia. O que é esse negócio ali? O que item tem ali? Quando eu tinha pego ele? Ué! Uma maleta vermelha com um S dentro? Não. Um S dentro. Um S desenhado? Que doideira. Deixa eu ver aqui, tem esse. É aqui no laboratório, né? Não. No basement. Uma maleta vermelha. Aqui. Ah, toda vez que eu for num shopping, ele vai estar com metade do preço. Então, um item. Oh, pera aí. Eu bani o item? Try. Não. Try. O que eu fiz? Não! Pera aí. O que eu... Ah, tá. Putz, eu achei que tinha banido o item e não tinha, não. Ah, eu gastei meus bagulhinhos. Nossa, olha os olhos dele. Ficou muito bugado. Can preview the description item without picking up. Antes de pegar eu posso ver. Eu posso começar com qualquer item que eu quiser? Ué! Isso é roubado, né? Bem roubado. Que doideira. Eu posso pegar todos os itens e começar com eles, então? Nossa, eu não sabia disso. Eita, não é aqui não. Bar. A gente liberou alguma coisa, será? Liberou não. A gente ganhou alguma coisa pra liberar. A gente não matou nenhum boss, né? Que merda. Eu já não... Eu liberei isso? Ah, eu liberei tudo isso. Que estranho. Não lembro de ter... Bom, sei lá. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui! E fui!